abençoada, viu jaca e a mata mas tá carregadinho carregadinho olha aí olha aí carregadinho de pitanga olha e galera vem lá atrás não me dá sossego não olha tudo atentado custoso, olha lá o botinha olha aí gente, carregado olha aí as abelhas já estão chupando mel sem dó olha aí essas abelhas assim são as africanas, elas não tem ferrão olha aí o tanto não sei se vocês conseguem ver, mas tá infestado de abelha que chique agora começa o zumbizado dela e aí